Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Jânio Bendes que preside essa sessão, o projeto na pauta, ele é um projeto que parte grandes deputados, deputado Valdeck, estão considerando que não é um projeto dos mais polêmicos, porque afinal de contas ele trata da possibilidade de redução dos juros e da mudança do índice, indo para o IPCA e saindo de 6% para 4%. É claro que neste ponto nós concordamos, só que esse projeto na verdade é mais um nó, é mais uma etapa do projeto do ajuste, do chamado ajuste fiscal do Rio de Janeiro, às exigências, atendendo às exigências do governo federal. Nesse sentido, mesmo a gente entendendo que tem sim que reduzir os juros e mesmo que tem que mudar o índice, não dá para aceitar este modelo de ajuste, porque aí, deputados, a gente precisa lembrar o que significa isso. Então, por exemplo, quando a gente fala recuperação fiscal do Estado, e é para fazer com que o Rio de Janeiro possa não pagar a dívida do governo, com o governo federal, sem primeiro uma auditoria dessa dívida. Quanto nós devemos? Que dívida é essa que o governo do Rio de Janeiro tem com o governo federal? Pasme, senhores, deputado Julianneri, que quero dizer e entendo perfeitamente a indignação de vossa excelência. Só para que a gente tenha uma ideia dessa dívida do Estado com a União, isso foi calculado na lei 9496 de 1997. Na época, a dívida do Rio de Janeiro com a União era de 18,5 bilhões de reais. Ok? Pasme. Atualmente, essa dívida está em 56,5 bilhões. Essa dívida cresceu assustadoramente. O que este governo está apontando como solução para essa crise é mais empréstimo, quando, na verdade, esta é uma crise de receita. Então, o mesmo governo que diz que a solução é pegar empréstimo para endividar ainda mais, uma dívida que saiu em 97,18 para 56 bilhões, ela faz o seguinte, ela inviabiliza as universidades, endivida as universidades, não garante autonomia para as universidades, o que afeta a possibilidade de novas receitas, não investe no setor produtivo, não tem política de incentivo fiscal adequado a territórios, lugares, geradores de emprego e ampliação da receita do Estado. Então, não tem nenhum planejamento. Não tem planejamento porque não tem governo. O Pesão é um ex-governador em exercício, deputado Paulo Mendoza. O Pesão é um ex-governador em exercício. Ele não governa, não tem planejamento porque não tem governo. O reajuste ou a ideia de adequação fiscal é porque roubaram. É um bando. Sem limites, uma parte já está presa e outra ainda será. Aliás, em 2014, houve a chapa no segundo turno do Aézão. Quem não lembra do Aézão? Aécio e Pesão. Um já foi ontem. O outro irá, em breve. E aí a chapa Aézão, em breve, pode se encontrar em outro lugar. Atrás das grades, mais precisamente falando. Mas aí o que eu estou querendo dizer aqui é que este ajuste fiscal representa o quê, na verdade? Não tem mais reajuste para os servidores. Só tem o pagamento da inflação. Então, todas as perdas salariais de todos os funcionários, esquece. Não tem mais reajuste para servidor. Não tem mais concurso público. Não tem mais admissão de pessoal. Aumenta de 11% para 14% a alíquota da contribuição previdenciária. Ou seja, você inviabiliza o Estado e isso vai fazer com que o Estado não consiga criar novas perspectivas de crescimento de receita, que é a origem da crise, e você substitui toda esta necessidade de planejamento e de saída da crise por empréstimos. Isso resolve tudo. Não é verdade. Estou mentindo novamente. Vão fazer o que sempre fizeram. Roubar e endividar o Estado. E pasmem, senhores, aquela dívida de 56, que era de 18 bilhões em 97, passou para 56 bilhões agora. Pasmem. Entre 2006 e 2015, e aí este período que eu estou pegando é proposital. Entre 2006 e 2015, eu estou falando da gestão Cabral, o Cabral que está preso, que sempre foi o chefe dessa quadrilha que governa o Rio de Janeiro. De 2006 a 2015, foram pagos 22 bilhões da dívida de refinanciamento de 97. Ou seja, nós pagamos mais do que a dívida original, que era de 18. Nós já pagamos 22. E a gente está devendo 56. Pelo amor de Deus, prestem atenção, deputados. A dívida era de 18. Nós pagamos 22 e estamos devendo 56. A solução é um novo empréstimo? Enquanto essa quadrilha continua governando o Rio de Janeiro, e o pior desses 22 que nós pagamos, 14 foi só de juros e amortização. É um escândalo, é um ajuste para criar superávit, para pagar banco. Tem gente lucrando com essa crise, tem gente ganhando dinheiro. Não é o ERJ, não é o ESO, não é o ENF, não é o servidor público, não é a população da periferia e da favela, não é aluno de escola pública, mas tem gente lucrando. Tem gente ganhando dinheiro. Gente que a gente está pagando com dinheiro público, essa dívida é escandalosa. Então, claro que tem que ter um debate mais profundo e uma auditoria desta dívida, ela já está paga. Ela já está paga. Por que não se aplica a lei Candir, como Minas Gerais fez? Vamos buscar outras saídas, mas sabe por que eles não têm outras saídas? Porque esse governo não tem moral. Este governo é imoral. Este governo não tem condição, não tem dignidade, não tem gente com dignidade à frente dele para propor qualquer coisa que possa ser boa para o Rio de Janeiro. Estão agachados diante dos interesses econômicos de quem furtou o Rio de Janeiro ao longo desses últimos anos. E aí vem a gente para cá se comportar como cordeiro para dizer vai ser melhor porque vai de seis para quatro. As favas. Não é verdade. Esta adequação é inaceitável. Porque esse ajuste é inaceitável. Pior. De 11 para 14% da contribuição previdenciária nem era exigência. Nem era exigência do governo federal. E este governo foi mais realista que o rei e ainda aprovou para ferrar ainda mais o servidor para garantir um Estado mínimo que não é a saída do lugar nenhum do mundo para uma crise de receita. De onde virá o investimento? Enfim. E acho estranho para terminar que no corpo deste projeto que nós vamos votar só amanhã e não hoje porque a gente não aceitou ser entubado aqui dentro não consta a redução do valor de 6% para 4%. Só consta na justificativa. Tem coisa estranha. Mas no Colégio Líder a gente vai debater e vai acertar isso porque a bancada do pessoal apresentou a emenda. então em nome da luta dos servidores a bancada do pessoal vai votar contra esse projeto. e vai acertar isso